Então, por falar em comunidade, temos a representante da comunidade de computação, a gente tem agora a presidente da Sociedade Brasileira de Computação, a SPC, a Thais Batista. E a Thais, ela é muito especial como usuária de Lua, ela fez o doutorado dela aqui usando Lua e difundiu bastante entre os alunos na UFRN, onde ela já era professora quando veio fazer o doutorado. Obrigada. Você quer ver o que é passando? Boa tarde a todos. Primeiro, eu queria agradecer a Noemi, Roberto, Luiz e Valdemar pelo convite para eu estar aqui. É uma honra voltar, eu sou filha da PUC, então, eu estou aqui hoje com vários chapéus, mas o primeiro chapéu do coração é de ter sido filha daqui, ter sido formada aqui. fiz mestrado, doutorado, vai aparecer um pouco, vou falar um pouco sobre vivência da fase da linguagem Lua. Então, quem sou eu? Pode. Sou ex-aluna de mestrado e doutorado aqui da PUC-Rio, fui uma das primeiras alunas de doutorado da Noemi. Então, tudo o que eu sei hoje, eu devo à PUC, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista também da política de informática no país, muito a aprender aqui. Então, estou aqui também como presidente da Sociedade Brasileira de Computação, mas, em primeiro lugar, como ex-aluna aqui da PUC-Rio, e uma aluna que chegou aqui na PUC, pode clicar, e as linguagens que eu sabia eram essas. As linguagens que eu aprendi durante a minha graduação, que foi em João Pessoa, na Paraíba. Então, quando eu cheguei aqui, eu sabia apenas essas linguagens, e a PUC me ensinou coisas além de linguagem de programação e me trouxe Lua, que, até hoje, eu, como pesquisadora e professora, uso em vários contextos. E aí, qual foi a primeira vez que eu usei Lua? Não sei se o Roberto se lembra, mas a primeira vez que eu usei Lua foi em 1996, no exame de qualificação de doutorado orientado pelo Roberto. Se lembrava disso, Roberto? Não. Sobre a semântica operacional da linguagem Lua em VDM. Na época, era Lua 2.1. Então, foi a primeira vez, ou seja, sou uma usuária bem antiga da linguagem. A Noemi, eu acho que lembrava disso, ou não. Depois, então, a minha tese de doutorado, eu usei Lua durante todo o desenvolvimento da tese, cujo título foi Lua Space, um ambiente de reconfiguração dinâmica de aplicações baseadas em componentes, orientado pela Noemi. Então, desde 1996, eu usava Lua, até a defesa da tese. E a Lua, a gente usou, num contexto de um ambiente de middler, onde a gente usava Lua como uma linguagem de script, uma linguagem de configuração que servia de cola entre os componentes. E aí eu fui usando várias versões da linguagem. Olha aí minha defesa de tese de doutorado. Essa é a surpresa que eu pedi para a Noemi. Olha quem está aí. Vocês reconhecem o Roberto, a Noemi, o Marco Zendler. Está vendo ali? O Marco Zendler também foi da minha banca. O professor Lucena também estava na banca, só que eu estava na frente dele. Peço desculpas. Mas o professor Lucena estava sentado exatamente. Eu estou aqui de costas e o professor Lucena estava. Então, é uma honra estar aqui falando desses momentos e com todas essas pessoas aqui presentes, com quem aprendi bastante. Então, eu tentei fazer aí um pouco uma linha do tempo. Obviamente, essa linha do tempo, ela parou aí em 2005, mas ela não parou, ela continua, só para mostrar esses marcos importantes. De 1996, é a primeira vez que eu usei Lua, e era Lua 2.1. Em 2000, na minha tese de doutorado, já era Lua 3.1 que eu usava. E, logo depois da minha tese de doutorado, eu tinha uma chamada do CNPq, do chamado Kit Recém-Doutor, que nunca mais teve, mas que foi excelente. E também foi usando Lua. Era o Lua Space Plus, um ambiente que pegava todos os trabalhos futuros da minha tese de doutorado, trabalhar. Era Lua 3.2. E, em 2003, eu terminei de orientar dois alunos de mestrado, lá na UFRN, que usaram Lua 4.0, no contexto também dessa como uma linguagem de configuração para fazer seleção dinâmica de componentes, fazer adicionar segurança de uma maneira dinâmica em algumas aplicações etc. E, quando eu saí para um sabático na Universidade de Lancaster, em 2004 e 2005, ao chegar lá, o grupo me convidou para trabalhar no contexto de uma plataforma de midware, chamada OpenCon, que era o grupo lá do Jeff Carlson e do Gordon Blair. E ele queria também trabalhar com adaptação dinâmica, e eu cheguei a falar... Tem uma linguagem que eu usei na minha tese, chamada Lua. Ele já tinha ouvido falar, ou seja, Lua, ali em 1996 ainda não era famosa do mundo, mas em 2004 já, porque, quando eu falei Lua, ele não conhecia os detalhes da linguagem, mas ele já tinha ouvido falar. Então, Lua já tinha ganhado o mundo aí em 1996. E aí a gente trabalhou com isso, publicamos alguns artigos, alguns alunos... Eu fui dar uma palestra lá em Lancaster sobre a linguagem, e alguns alunos passaram a usar, alguns alunos de lá também. Então, isso aí é um marco, digamos, inicial, de toda a minha experiência inicial com o uso de Lua, que teve continuidade depois. Pode passar. Teve continuidade depois. Aí a minha árvore genealógica, não dá para ler mesmo, mas vocês veem Noemi bem ali no início. No mestrado eu fui orientada do Luiz Fernando, está ali também no início. E aí os meus... Alguns filhos e netos... Pode clicar, Noemi. E entre esses filhos e netos, eu já orientei 35 trabalhos de mestrado, e 15 de doutorado. Pode clicar. E mais ou menos 70% desses alunos são usuários de Lua. Ou seja, nesses trabalhos foi usado Lua para diferentes coisas. Diferentes, eu mostro ali um pouquinho mais. Então, todos os meus descendentes, eles têm um pouco do DNA de Lua lá colocado para eles. Então, usamos Lua em diversos contextos. Inicialmente, no Lua Space. E em alguns outros cenários, esse aí, no cenário lá em Lancaster, tanto no nível de arquitetura de software, como na linguagem de configuração, quanto no próprio nível do Midware, fazendo adaptação dinâmica. E até usar Lua também no cenário, que a gente chama de multi-cloud, no ambiente de múltiplas plataformas de nuvem, onde Lua faz meio que a cola entre serviços que são providos por várias plataformas de nuvem. Então, o uso de Lua, o seu dinamismo aí em cima, está aí esse contexto. Lua no centro do desenvolvimento de várias estratégias, em vários contextos de Midware, de ambientes multi-nuvem, de desenvolvimento web, de arquitetura de software, de adaptação dinâmica, na maioria desses, de linhas de produtos de software. Também participei de um projeto com o Luiz Fernando, no Ginga, que usava a NCL Lua, e na parte também de desenvolvimento de software orientado a aspectos. Então, todos esses trabalhos... Pode ir clicando, Noemi. Pronto. Todos esses trabalhos... Volta, volta. Não, volta. Todos esses trabalhos tiveram Lua no centro, como sendo uma das linguagens, às vezes usadas em conjunto com algumas outras linguagens, e eles se desenvolveram considerando justamente os pilares que fazem Lua ser tão interessantes, que fazem Lua ser tão poderosas, da facilidade de uso, o caráter dinâmico, a flexibilidade que ela permite, a leveza da linguagem. Então, essas características foram bastante úteis em diferentes contextos, apesar de Lua ser muito famosa no contexto de jogos. Eu não sou uma pesquisadora da área de jogos, não usei Lua na área de jogos, mas mostro aí que Lua não é só para jogos, apesar de ser tão popular nesse contexto. Então, a gente vem usando Lua há muitos anos, continuo usando até hoje, em cenários diversos, e ela tem realmente nos ajudado bastante em soluções científicas e tecnológicas para todos esses contextos. E aí, por fim, como aqui, trazendo uma mensagem em nome da SBC, eu gostaria de parabenizar a Roberto, ao Luiz e ao Valdemar por nos dar Lua, não só por criar Lua há 30 anos atrás, mas, como eles mesmos disseram, entraram num processo onde criaram Lua, disponibilizaram Lua para o mundo. Isso não é trivial. Poucas pessoas se disponibilizam a continuar esse processo por um longo tempo. Esses 30 anos, eles tiveram de se desdobrar como pesquisadores, como desenvolvedores da linguagem, mas para atender a toda essa comunidade, e Lua se tornou popular por isso, por esse esforço deles, por todo esse apoio do TecGraf, também, em nome da SBC, agradecer ao TecGraf e à PUC-Rio por ser esse celeiro de inovação, por ser um modelo para o Brasil, com, digamos, precursores, de ter um modelo de inovação aberto ao professor Lucena. Muito feliz em vê-lo aqui hoje. Obrigada por mostrar ao Brasil que esse modelo era possível, e a PUC, com certeza, foi e é um exemplo para todas as outras instituições do Brasil, por trazer um ecossistema de pesquisa, desenvolvimento, inovação, extensão, que traz tantas coisas importantes para o Brasil, relevantes, Lua e outros desenvolvimentos. Então, em nome da SBC, eu gostaria de parabenizar aos autores, ao TecGraf, por ter proporcionado esse ambiente, e à PUC, por continuar proporcionando e desejar uma vida longa a eles e à linguagem. Obrigada. E agradecer à minha orientadora, que trouxe Lua para a minha vida. Obrigada. Obrigada. Obrigada.